Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma aventura em Nova Lands, esse jogaço aqui que simplesmente é legal, é bonito, mó delícia, cara, um joguinho brasileiro que eu tenho muito orgulho de falar, mano. Tá muito delicinho, joguinho de automação e de gerenciamento de recursos aqui, muito bom, você fabrica, né, todo um sistema aqui de automação, uma fábrica completa de recursos aqui pra você. E é um joguinho, como eu já falei, mano, muito, muito da hora mesmo. Se você é novo aqui e não acompanha essa série desde o começo, eu recomendo que você veja desde o começo pra você acompanhar toda a evolução aqui, cara, do comecinho que a gente spawna aqui nesse planeta e a gente não tem absolutamente nada. A gente já construiu tudo isso aqui e eu recomendo fortemente que você assista, beleza? Mas vamos lá, Brausada. Hoje a gente vai descobrir novas tecnologias aqui, comprar novas tecnologias, tá? Eu já tô conseguindo aqui, ó, não é muito, mas já tem uns plásticos aqui. Aí, ó, tem umas coisinhas pra gente aí. 40 plásticos, dá pra gente conseguir 3 novas tecnologias ali. Vamos lá, ver quais são elas e eu acho que a gente vai começar a trabalhar com o plastil, hein? Bora dar uma olhada. Ó, a gente pode comprar essa daqui. Aí, ó, overclock de gemas. A gente vai usar gema pra dar um overclock na produção em todas as ilhas. Ruby Rush aumenta a velocidade de produção em 10%, aumenta a velocidade de produção em 20%. É safira, isso é novo. Eu não encontrei nenhuma, não. Vai lá. Beleza. O próximo é isso aqui. Fornalha elétrica avançada. E a gente vai trabalhar com o plastil agora, tá? Show de bola. Tem algumas missões pra fazer com o plastil, é, desbloquear ilhas e também, é, acho que melhoria no equipamento, acho que tem também, tá? E esse daqui também que é muito bom, ó, link de oxigênio. Permite obter oxigênio do oxigenador enquanto está em outra ilha. Eu acho que ele só ia colocar um desse em cada ilha, que ele vai ter oxigênio em todas as ilhas. Eu acho, né, a gente vai testar, tá? Ok. Show de bola. Beleza. Ó, dá pra... Eita, preula, vamos conseguir já o... Ah, o biocombustível pro foguete, cara. Oxe, deixa eu pegar o vidro ali, brosado. Aguenta aí. Oxe, vamos fazer isso aí. Uh, boa, garoto. Nível 20. A gente já pode vir aqui, ó. Cara, eu quero entender isso aqui. Dá a entender que, tipo, se chegar no nível 18, você pode comprar isso aqui. Se chegar no nível 24, você pode comprar isso aqui. Eu tô no nível 20, não habilita pra comprar. Talvez seja em alguma outra mesa, né? Não sei. Tá, a gente acumulou três pontos pra ter isso daqui, fi. Aí, ó. 400% na velocidade dos bots. Fora aquele chipzinho que a gente coloca neles, que pode deixar ele ainda mais rápido. Vai lá. Ah! Olha só o que que habilitou aqui. Não entendi agora. Por que isso, cara? Ó, isso aqui vai ser interessante, ó. Construções não vão mais precisar de bloco de pedra. Aqueles blocos modular, no caso, né? Eu queria entender isso aqui, cara. Realmente eu não entendi. Ok. É, vamos lá. Olha. Nossa! Olha isso! Nossa! Tá... Turbina Cija! Tá louco, mano. Ó, a gente vai comprar isso aqui também. Não, calma lá. Deixa eu comprar. Primeiro, vamos pegar lá o vidro, né? Peraí, vidro, vidro tem aqui. Vamos lá. Fih, a automação aqui tá como? Tá top, pessoal. É isso que eu gosto de jogo de automação, cara. É tipo assim, você cria a sua fábrica, vai lá fazer outras coisas. Quando tu volta, já tá tudo lotado aqui. E eu não gosto dessa parada de... Putz, mano. Tô precisando de recurso. Vou lá, tô precisando de 10. Aí você pega os 10 e fica sem nada. Não, eu gosto de chegar aqui. Eu quero pegar 50, eu pego e tô nem aí, tá ligado? Sou rico! Bora lá. São 3, né? Se eu não me engano. Nossa, mano. Olha a velocidade. Tá louco. Ih! Tá mais rápido que um flash. Tá, vamos lá. Aí, ó. Bom demais! Mas... Aê, Fih. Combustível do foguete aí, ó. Ah, a gente faz é aqui, ó. Biocombustível. Provavelmente vai ser com aquela frutinha, hein? Tá. Deixa eu ver. Agora é só com plastil mesmo pra gente desbloquear. Ok. Eu acho que a gente consegue comprar outra ilha agora, hein? Hum, não dá não. Quer dizer, deixa eu confirmar. Mas acho que não dá não. Deixa eu ver. Dá sim. Vamos comprar aí, Fih. Olha! Caraca, que isso? Vamos lá olhar, né? Aí sim. O louco já upei de novo. O que tá dizendo? Calma lá, calma lá. Bora ver o que é isso aqui, brosada. Nossa, que da hora, mano. É... É ilha de boss. Quer apostar? É de boss. Quer ver? Eu aposto. Eu tava vendo as conquistas da Steam. Tem mais de um boss, tá ligado? É. É boss, pô. Isso aqui. A gente tem que colocar alguma coisa aqui nesses altares aqui, eu acho. Tá. Deixa assim por enquanto. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos fazer essas coisas que a gente... Acabou de desbloquear aí, né? Ah, sim. Eu nem mostrei pra vocês, cara. Lembra que no último episódio... Eu fiz esse off que eu tive que pensar direitinho como é que eu ia fazer. Lembra que no último episódio eu falei sobre... Que seria interessante a gente colocar os animais tudo numa ilha só. Depois eu mudei de ideia. Não vou colocar um em cada ilha. Mas eu decidi colocar tudo em uma ilha só. E não foi difícil, não. Eu tô esquecendo de um recurso muito importante aqui no jogo. Deixa eu vir pra cá pra respirar. Que são os braços mecânicos aqui. Como é o nome disso? Braço transportador. Eu tô esquecendo disso porque, cara, a gente pode colocar um monte e a gente pode sair transferindo os itens das ilhas e tudo mais. Que foi o que eu fiz aqui. Eu trouxe o... Cadê? É... Talvez esqueça o nome. É o ovo o nome disso? Desse bagulhinho aqui. E... Aí ele vem e traz pra cá. Pra essa ilha. Daqui a logística leva pra outra ilha lá embaixo. Que é onde tá os animais. Aqui, ó. Ele traz pra cá. A logística leva lá pra baixo. E a pedra, que é pro caranguejo, pega daqui também. Dessa outra ilha aqui, ó. Aí eu consegui otimizar tudo pra cá. Aí já tem produção aqui de... É... Como é o nome disso? Escama de animal, de ouro e do Cocosite aqui, tá ligado? Então, ó. A gente conseguiu resolver o problema muito facilmente só com esse bracinho mecânico aqui. O braço transportador, tá ligado? Então tem que passar a usar mais isso, cara. Olha isso, a velocidade. Isso é só... Agora... É, agora tem um problema aí, né, Jão? Como é que eu conserto eles aqui, se eles estão... Como é que eu conserto eles? Peraí, quando eu tô... Ah, ele fica paradinho, peraí. Fica? Tá, ele dá uma paradinha quando eu conserto, ok. Apesar que tem um chipzinho que a gente coloca aqui, ele recupera o HP dele, né? A saúde dele. É, eu acho que eu vou colocar só esse chip de recuperar, já que o da velocidade... Porque, se não me engano, só tem esses dois chips. O de recuperar a saúde e aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade não precisa mais não, bicho. Tá doido? Tá, vamos lá. Bora ver o que a gente vai fazer aqui, né? Logística... Cadê o do oxigênio? Ó, essa daqui... Caraca, olha o tanto que tem ainda, brozada. Requer dois de energia. Tá, agora tem que ver... O tamanho dela. E quais o tipo de recurso que ela grafita, né? É que, link de oxigênio... Caraca, é. Vou ter que aumentar a produção de plástico brozado. Tem que ser, velho. Tem que fazer não, mano. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Acho oxigenador. Pode ser. Bota aqui. Vamos testar aqui, assim, ó. Vou botar aqui... Eu gosto de deixar bem na meiota, cara. Na meiota da ilha aí. Vou botar aqui. Vai que eu preciso colocar mais... Ah, pô. Ele traz oxigênio pra cá, ó. Poxa, bom demais. Abastecer. Não, tá caindo o meu oxigênio. Ah, não. Ele cai, mas ele repõe. Tá, tá, tá. Aí. Poxa, é só colocar um desse em cada ilha, tá ligado? Bom demais, bom demais. Só que, obviamente, a gente precisa de plástico. Mano, eu vou aumentar a produção de plástico aqui. E eu quero fazer o teste... É, nossa. Vou ter que botar um monte dessa daqui, ó. Pra gente fazer, ó. Isso aqui. Tá. Então a gente vai ter que ter... Uma... Mais uma plantação disso aqui. E uma dessa daqui. E vamos ter que ter uma automação da garrafa de vidro. Tá, né? Vamos lá. Vamos ter que fazer... Tanto lubrificante... É, peraí. O lubrificante a gente usa aqui mesmo pra deixar mais rápido. Então ele mesmo fabrica o item que ele vai usar como lubrificante pros botes. Ele fica tipo um loop, tá ligado? Vamos ter que fazer isso. Vamos ter que fazer isso. Tá, qual foi a outra coisa que eu comprei que eu já me esqueci, mano? Ah, isso aqui a gente tem que testar isso aqui, mano. É, eu vou precisar aumentar a produção de plástico, mano. É, eu já tô vendo... Que eu vou ter que tirar esses dois aqui. Talvez eu coloque pra cá. É... Complicou. Esse negócio aqui usa energia também, né? É a energia que eu uso isso aqui? É, usa energia. Caraca, mano. Vamos ter que entupir de painel solar aqui, viu, velho? Tá, vamos por partes, né? A gente tem que colocar aqui, ó, mais plantações daqueles dois tipos de plantas lá, tá? Deixa eu ver. Pior que tem que aumentar... É porque não adianta. Eu ia dizer que tem que aumentar a produção do plástico, mas não. Não tem que aumentar. A gente tem que criar o lubrificante. Que ele vai deixar mais rápido. Tá, vamos lá. Vamos por partes aqui, né? Eu preciso de dois... Dois... É... Duas plantações aqui, né? No caso, é duas de três, né? Deixa eu ver. Eu vou colocar um estator de semente aqui. Desse daqui eu coloco ele. Deixa eu ver. Pode ser aqui, sim. Bota um aqui. E outro aqui. Beleza. Tá faltando só energia. Ok, normal. Aí eu coloco agora aqui um plot aqui. Dois... E três. Ok. Tu vai vir pra cá. Vai fazer esse daqui, ó. Beleza. E tu vai fazer desse daqui. Show. Beleza. Ah... Deixa eu ver agora o que mais. O semente sai pra cá. Beleza. A gente coloca agora... Tá. A plantação desse aqui. Que é desse aqui, no caso. Sweet cane, né? Isso. Bota o cocôzinho animal. Depois a gente vai melhorar o... Acho que eu já posso até fazer o fertilizante melhorado, né? É, mas não tá aparecendo aqui ainda, não. Ok. Bota aí mais sweet cane. Mais cocôzinho. E aqui a gente faz desse daqui. Do outro aqui. Do flor de canila. Tá aí. Show de bola. Se bem que eu acho que tem como copiar. É. Não precisa fazer tudo isso, não, cara. É só apertar o E, ó. Ó. Copiar a mesma configuração. Ah, ele copia a mesma da última que você fez. Interessante. Caraca, o joguinho ajuda demais, mano. Isso é louco. Pronto, aqui tá ok. A gente precisa pegar o fertilizante. Agora eu não sei se o fertilizante vai dar, viu, velho. Vai dar, não. Não sei também. Talvez eu precise colocar outra dessa aqui pro fertilizante. Eu ainda não faço ideia pra que que a gente usa esse... Eu tô querendo falar pele animal. É tipo pele, né. É escama. Escama animal. Eu ainda não faço ideia pra onde que a gente... Pra onde que a gente vai usar isso, né. Deixa eu ver. Eu tenho que colocar agora depósitos. Deixa eu ver. Não tem. Deixa eu pegar lá bloco. Apesar que a gente pode comprar isso aqui, né. Pra não precisar mais de bloco. Pode ser, né. Compre isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se tem outra coisa mais interessante aqui. É, pra ter os botel dobro de saúde. Seria bom também, né. Cada hora é borrega. Fazenda avançada em dobro. Falar nesse... Pô, cadê a fazenda avançada? A gente não comprou, não? Calma lá. Ah, não. Comprei ainda, não. Ela aqui, ó. Ah, pô. Que da hora. A fazenda avançada. Ela tem, provavelmente, o... O extrator já de semente, ó. E ela tem outra paradinha ali em cima. Que eu não sei o que que é aquilo. Que da hora, velho. Tá, mas onde que a gente desbloqueia ela? Vamos lá em cima dar uma olhada, né. Talvez fosse interessante já... Desbloquear isso. Ah, não. É lá... É na loja, né. Eu lembrei. É na loja. É aqui na loja. Na loja inter... Como é? Intergaláctica? Como é? Loja interplanetária. É, tem que comprar aqui, pô. É, ó. Putz. É. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar... A automação do... Do biocombustível. Porque aí a gente consegue mandar os foguetes. E assim a gente consegue dinheiro. Pra comprar essas coisas. Aparentemente, a gente pode até... Pode ter até quatro, né. Eu não sei se pode. Se ele vai surgindo mais depois disso. Não sei. Pacotadora. Megafornalha elétrica. Ah. Essa daqui a gente só consegue comprando. Interessante. Agora, essa empacotadora. Eu não faço ideia do porquê dela, cara. Porque quando eu vou enviar as coisas aqui, ó. Pra... Aqui, ó. Ele já disse que tá empacotado, ó. Carga pronta. Quer dizer, não sei se ele tá empacotado. A carga tá pronta, né. Também não sei se é a mesma coisa, né. Tá. Coloca aí. É... Vamos comprar esse aqui mesmo, velho. Porque, ó. Cada um ele vai tipo... É... Se você vai começando a construir as coisas sem precisar do material, ó. Você constrói sem precisar de barra de ferro. E cobre. Constrói sem precisar de aço e vidro. Ou seja, aqui... Hum... Eu não lembro. É... Não. É. Por exemplo. Se eu tiver esse aqui. Eu já consigo colocar painel solar de graça. Esse aqui não precisa nem de plástico, nem de plastil, tá ligado? Vamos comprar, vamos comprar. Vai ser interessante isso. Ok. Beleza. Show de bola. Ah... Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora dois... É... Esqueci o nome do bagulho. Dois desse daqui. Aí, ó. Agora ele precisa de zero, ó. É. É. Pai, bambi. Mas... Ah... Deixa eu ver. Coloca um aqui. E coloca o outro aqui assim. Pode ser. Não dá, não. Tira o grubomelinho aqui. Ok. Nossa. O bicho é rápido, viu? Isso é louco. Coloca o outro aqui. Aí. Não é massa. Show de zero. Aí aqui a gente coloca pra ele armazenar isso daqui. O Sweet Cane. Putz, mas... Hum... Aí complicou agora. Vai ter que ter bote de extração aqui. É. Não dá pra colocar tudo num lugar só não, mano. É. Já sei o que eu vou fazer. Como esses dois tem lá na ilha e lá em cima. Eu vou mover isso pra lá. Porque a gente fica trazendo pra cá só com o braço robô. Tá ligado? O braço de... De coisa lá. Seu nome agora. O braço... O braço de transporte, eu acho. Ah... Tá. Pera aí. Pensa, pensa, Kaisite. Eu já me dei conta de uma coisa aqui. Só que pra gente plantar... Eu não sei se eu vou precisar plantar lá também, cara. Porque lá ele spawna bastante isso aqui. Eu também não sei se é muito, né? Talvez a gente precise colocar somente o extrator de semente. Aqui, ó. Que tem, ó. Eu acho que tem bastante, cara. Ó. Tem até essa fruta aqui também. Putz, mano. Aqui precisaria trazer só o cogumelo pra cá, então. Aí ficaria todos os animais aqui, no caso. Todos os animais e toda a produção aqui. É. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso, cara. Oxão. Que isso? Um gatito? É um cachorro. Ficar, fazer carinho. Tá. Posso levar ele comigo? Oi, mãe. Ficar. Não, eu não quero que ele fique. Ah, ele tá me seguindo. Tá. Acho que é só um peninhozinho, né? Acho que não dá pra fazer nada com ele, não. Interessante. Ah, talvez ele ajude a bater nos bichos. Bora ver. Vem cá, vem cá. Bora ver. Vou meter um tirambaço aqui no... Na abelha aqui. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu deixar a mata aí pra mim. Vai, pô. Ajuda aí, na moral. Ah, é só um compenhozinho, eu acho. Um animalzinho, eu acho. Cara, eu acho que eu vou ter que mover tudo pra lá, viu, Brousada? Sinceramente. Aliás, eu tenho que ver como é que a gente faz o... O plastil. Pra eu... Pra poder eu definir isso, tá ligado? E pra gente fazer o plastil, provavelmente a gente faz... Não, é aqui que faz, né? Calma lá. Plastil, plastil. Parece que é aqui. É, é aqui. Ah, tá. É, então... Putz. Não, eu posso... Eu posso levar o plástico pra lá por braço mecânico. Pode ser, pode ser. Porque não vai caber tudo no lugar só, não, cara. Vou colocar a plantação. Putz, mas vai ficar só essas duas fornalhinhas, velho, a maga lá. Pra aqui. É, tem que mover tudo pra lá, cara. O problema tá nessas placas solares, que elas vão ocupar muito espaço. Não tem nada que a gente possa... Não, não tem. Transferir a energia de uma ilha pra outra, tá ligado? Talvez tenha, eu não tô sabendo também, né? É porque isso aqui, ó. Se não me engano, a gente usa aqui que parece que ele gera energia pra todas as ilhas. Parece que é isso. Se não me engano, deixa eu até ver aqui nas pesquisas. Gerador biocombustível. Gera energia para uma ilha queimando biocombustível. Não. É, porque aqui eu acho que basta você botar um desse que ele vai gerar energia pra tudo. Eu acho, né? Tem que testar também. Aí a gente vai ter que automatizar o biocombustível pra poder alimentar ele. Transporte em massa. Isso aqui vai ajudar bastante, que são os drones também, cara. Ó, um drone que entrega uma pilha inteira de itens entre diferentes ilhas. Isso é interessante isso aqui também, hein? E a gente vai desbloquear também, ó. Montadora. Produz componentes avançados e delicados. Deve ser essa peça eletrônica e esse módulo de computador. Ok. É, eu vou ter que levar as coisas lá pra cima mesmo, brosada. E eu acho que eu vou levar tudo lá pra cima. Não, mano. Pera aí. Calma, eu tô fazendo besteira. Na verdade, já tá aqui. O ideal seria eu ter feito lá em cima, de fato. Mas já que já tá aqui, eu acho que não precisa necessariamente. Já que a logística tá bem rápida, eu vou precisar de mais dois botes pra pegar esse daqui e esse daqui. É, porque eu já tô sobrecarregando essa ilha aqui, tá ligado? E essa daqui tá tranquila. A gente pode... Tá, a água tá vindo pra cá, beleza. Então não tem nenhum pegando água aqui embaixo. Não tem. Não tem não, tem não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, não tem nenhum pegando água aqui embaixo. É, nossa, mano. Aí vai ficar quatro... É, não dá não. Eu vou ter que mover... É, não vai rolar não. Vai rolar não. Pra colocar tudo numa ilha só... Eu ia ter que ficar com um único bote de logística. Aí ia deixar a coisa lenta, véi. Eu acho. Eu acho que ia deixar lento. Então eu vou fazer o seguinte. Vai ficar dois aqui e dois lá em cima. É, vai ter que ser separado a plantação. Vou fazer isso mesmo. Então, esses dois que tá faltando, eu vou deixar lá pra cima. Que é... Que já tem lá, no caso, né. Eu vou desmontar isso daqui. Calma lá. A gente tem que colocar essa refinaria aqui. Não, essa no caso. Vamos testar essa daqui, cara. Pra ver se ela... A gente nem testou. Tem que testar isso aí. Pra ver... De repente se ela puder fazer tudo, tá ligado? A gente usa ela. É, então eu vou ter que fazer o seguinte, cara. É... Eu vou ter que... O lubrificante... Eu vou ter que trazer de lá de cima. Tá, vai lá. Vamos colocar um aqui. Não, o primeiro teste é um, né. Vamos ver as receitas que tem. Aço, vidro e garrafa de vidro. Ahn... Tá. Então isso não vai ficar aqui. Tá. A gente vai ter que repor. Substituir, no caso. As daqui. Com aquela dali. Aço, vidro. Vai substituir por essas aqui. É. A gente coloca elas aqui. Aí a gente vai ter a produção de garrafa de vidro. Eu coloco a garrafa de vidro aqui. E coloco o braço pra onde a gente for fazer a produção de... De biocombustível e... E... Cara, outro. Lubrificante. Eu acho que os dois usam a garrafa, eu acho. Se não me engano, tá? Tá. Então, tu vai ficar só com essa daqui mesmo. Só um... Bota um aqui. E outro aqui. Ok. Não é isso? Perfeito. Vai ter que ter três aqui, no mínimo. Vai ficar uma pra plastil. Ou eu posso colocar lá embaixo a de plastil. É. Não, na verdade... É, cara. O joguinho é isso aí. Até você zerar ele um ou duas vezes pra você se organizar melhor, né? Como é a primeira vez que eu tô jogando, a gente se atrapalha um pouco e tem que fazer e desfazer muita coisa. A... A criação de animal que eu coloquei lá embaixo, que produz a escama animal, eu vou ter que trazer pra cá. Porque aí a gente traz o ovo dessa ilha daqui de cima e produz aqui. E aqui já vem e faz o... Cadê? O plástico... Não, o plástico é lá embaixo, né? Putz. Não, eu posso trazer o plástico pra cá. Eu trago o plástico pra cá. Eu trago o aço. Pode ser. É, cara. Eu tô esquecendo esse negócio do braço transportador, porque cabe muito, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pra vocês terem uma ideia. Ó. Dá pra botar muitos, tá ligado? Então a gente não precisa estar se preocupando com isso, não. É porque assim... Eu boto a cabeça pra funcionar bastante porque eu queria otimizar a coisa. Não é questão de tempo, mas tipo... É questão de logística mesmo. De não ter que estar mandando muita coisa de uma ilha pra outra, tá ligado? Mas eu acho que como é a primeira vez que eu tô jogando, acho que isso não vai ser muito possível, não. Acho que enfim, né? Com a experiência a gente vai melhorando. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui painel solar, que precisa vidro, né? Vamos lá pegar uns vidros. Tá. Primeiro de tudo, vamos colocar aqui um oxigenadorzinho aqui, né? Uma extensão. Coloca aqui. Deixa eu ver. Eu gosto de colocar na meiota mesmo. Deixa eu colocar aqui. Pode ser, vai. Eu não quero também estar tirando as árvores. Bota aqui assim. Pronto. Aí. A gente vai ficar... Agora eu não sei o quanto que isso, tipo... Se isso vai fazer consumir mais lá, tá ligado? A gente tem que ficar de olho. Deixa eu ver como é que tá o estoque. Ah, tem bastante aqui, cara. Isso é louco. Bom demais. Isso aqui vai dar uma independência legal pra gente, cara. Tá, bora lá. Aqui, se não me engano, são... Deixa eu ver, deixa eu ver. Três. Então a gente coloca... Nossa, vai dar seis aqui. Tem que colocar três painéis solares aqui. Isso aí é louco. Bora lá, né? Passo por aqui? Passo. Ok. Show de bola. Aí, vento agora aqui. Coloca... Ah... Pera aí, calma. Não, tem que colocar primeiro o robô. A linha de extração primeiro, né? Vamos lá. O que precisa aqui pra colocar isso? Vamos pegar ferro lá. Bora lá. Deixa eu ver. Coloca aqui embaixo mesmo, aqui assim, ó. Pode ser aqui. Coloca aí. Vamos lá buscar robôsítios. Deixa eu ver quantos eu vou precisar aqui de extração. Vou precisar de um. De dois. Ok. Só dois. Dois de extração e... Três de logística. Bora lá. Calma. Deixa eu colocar primeiro os depósitos, né? Deixa eu ver. O bom que o depósito agora tá de graça, fi, ó. Coloca um aqui. Outro aqui. É... Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui em cima. Porque eu tô querendo tirar o mínimo possível, cara. Apesar que não tem problema não, cara. Digamos que eu tive que tirar tudo isso aqui. Não tem problema. A gente pode comprar a semente e fazer os plots que a gente precisa. Na verdade, é até bom você fazer isso. Porque você organiza, né? Mas vamos ver. Eu quero deixar o máximo possível natural aqui, tá? Deixa eu colocar agora dois daqui. Bota um aqui em cima. Coloca... Não consegue, né? Não consegue por causa disso aqui. Por causa desses frutinhos que estão aqui. Deixa eu já colocar aqui os... Coisas aqui primeiro. Calma lá. Bota... Tá, vai tu aí. Bota pronto. Pra conseguir espaço aqui, vai. Bota aí a logística. Vai lá trabalhar, filhão. Tu vai coletar esse daqui. E vai deixar na antena mesmo. Ok. E tu vai colocar esse daqui. E... Cadê esse daqui, no caso? Ok. Pronto. Vamos lá pegar. Pronto. Agora vamos ver se o que spawn aqui vai ser suficiente, né? Eu vou ter que tirar algumas coisas daqui de cima. Tirar esse daqui. Bora ver se agora dá pra colocar aqui. Show de bola. Ok. Pronto. Agora aqui... Vai... Pera aí. Calma lá. Aqui. Deixa eu ver qual é o primeiro que eu vou colocar. Se tu vai fabricar o lubrificante... Ok. Tu aqui vai pegar a matéria-prima do lubrificante. Bota isso aqui. Pronto. Robôzinho, bota aqui. Daqui a logística. Coloca pra cá. E daqui sai o lubrificante. Aqui fica estocado, no caso, o lubrificante. Aqui, ó. Show. Porque ele vai servir tanto pra alimentar eles próprios... Quanto jogar pras outras ilhas. Talvez eu precise colocar mais disso aqui, hein? É porque eu não sei o tempo que vai levar pra fazer isso. Ixi, acho que vai ter que colocar mais, bozada. Vai ter que colocar mais. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esses dois pra lubrificante. E deixo dois pra biocombustível. É. Eu vou tirar isso daqui mesmo. É a vida. Fiz isso aqui também. Fiz isso aqui também. Beleza. Coloca aí agora... Mais um aqui. Outro aqui. Coloca agora... Outro aqui. Cadê? Aqui. Outro aqui. Misera. Bora ver se vai ser o suficiente aqui, né, cara? É o que nasce naturalmente na ilha. Vamos ver. Pronto. Coloca aí. Show de bola. Na real, poderia... É porque assim... De novo, né? Vou explicar de novo. Tentar, né? Porque eu sou péssimo pra explicar o que tá dentro da minha cabeça, cara. Ué, por que vocês não estão colocando... Ah, não colocou o depósito ainda, né? Tá, tá, tá. Deixa eu colocar aqui. E olha lá o cachorrinho deitão na caminha ali, ó. Coloca o switch cane aqui, velho. Eu poderia fazer tudo isso lá na ilha onde tá as outras. Não poderia? Poderia. Só que lá já tá sobrecarregado de coisa, ó. Só o tanto que eu ia ter que fazer pra isso aqui. Vai ter que ter mais... É... Três painéis solares aqui. Então, cara, é muito espaço. Aí eu trouxe pra cá mais pra... Dar uma desafogada lá, né? Mas por questão de logística dos bots... Não é, não ia dar não, é verdade. Esqueci desse detalhe. Não ia dar não, por causa dos extratores lá. Ah, mas eu poderia levar... Deixar os extratores aqui e levar pra lá. É... Através do braço. Mas tudo bem. Não tem problema. Deixa assim mesmo. Não tem problema que fique em várias estações de... De... Refinaria, não. Ah, tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu coloco aqui. Coloco o lubrificante. Ok. Show de bola. Aqui eu coloco... O... Biocombustível. Biocombustível. Show. Show de bola. Aí eu tenho que colocar dois desse aqui ainda. Novamente, né? Tá aí. Um aqui. Não dá pra botar mais não? O que que falta? Aço. Deixa pro pai. Dá pra colocar mais... É... Três painéis solares. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mesmo. Tira isso. Beleza. Deixa eu ver aqui. Dá pra colocar? Será? Dá sim, filho. Botou um. Ô, meu filho! Miseras. Botou outro aí. Não consegue, né? Precisa de mais frido. Vamos fazer mais um painelzinho. Show de bola. Agora tem o suficiente pra alimentar tudo ali. E aqui a gente coloca outro desse. Showzeira. Tu vai fazer... Óleo lubrificante. Tu vai fazer biocombustível. E biocombustível. Ok. Showzeira. Tá, agora a gente tem que trazer pra cá vidro. Aliás, garrafa de vidro. Garrafa de vidro a gente faz... Ah, onde? Aqui? Faz não, né? Não. Ah, é na outra... Na refinaria nova, no caso, né? Deixa eu ver. Eu coloco aqui, cara? Não, vamos colocar aqui mesmo. Vamos substituir, né? Aquela fornalha por essas aqui, no caso. Essa daqui, né? Tá. Aço, plástico, dá pra fazer. Tá, então vai ficar quatro delas. Duas de aço. Uma de vidro e uma de garrafa de vidro. Se bem que eu nem sei se tô precisando mais de tanto aço assim, cara. Tá, vamos lá. Nossa, pior que essa miséria é gigante, cara. Na verdade, talvez precise só de três, cara. Tá, deixa eu fazer o teste aqui primeiro. Tá. Na real, a gente pode substituir isso aqui também, né? A gente ganha espaço, porque ele tem o próprio armazenamento dele. Tá, coloca tu aqui. Ué, mas peraí, calma. Calma, calma, calma. Ué, mas esses dois painelzinhos só... Ah, é porque eu tirei, né? Ele... É quanto a energia que ele gasta? Dois. Ah, então... Um painel solar pra cada um já dá. Ok, tá bom. Tá, tu tá fazendo o aço. Agora não... Esse pega lubrificante não, né? Pega não. É, eu acho que eu vou deixar só uma por enquanto de aço, brozado. Se eu precisar eu coloco mais, porque é o tanto que eu já tenho aqui, tá ligado? E daqui a pouco a gente não vai precisar mais usar aço pra construir. Eu acho. Então faz o seguinte, coloca essa daqui pra... Vidro. Ok. E eu vou colocar outra pra fazer a garrafa de vidro. Não, eu vou colocar aqui mesmo. Já tô sobrecarregado ali. Eu vou colocar a garrafa de vidro aqui. Pra ele produzir a garrafa de vidro aqui mesmo. Pode ser. Tá aqui, ó. Bota ela aqui. Pode ser, pode ser. Então sim. Beleza. Eu coloco só outro painelzinho solar aqui, só pra ela. Aqui, ó. Beleza. Show de bola. Aí agora a gente... Coloca... Garrafa de vidro. Ok. E eu coloco um braço daqui pra cá. Aqui, ó. Bota aqui assim. Contrário, pra lá. Ok. Aí aqui eu venho... Para a miséria. Fica enchendo o inventário do cara. Aqui a gente coloca vidro. Pronto. Ele passa o vidro daqui pra lá. E aqui ele já tá fazendo a garrafa de vidro. Beleza. Aí da garrafa de vidro ele pega daqui e já começa a produzir aqui. Bora ver se vai funcionar, né? É, demora pra fazer a garrafa, viu? Vou ter que colocar outro, né? Acho que, cara. Vou colocar outro, hein? Vamos nessa. Aqui, ó. O tanto dia que a gente tem que produzir aqui. Vai usar muita garrafa, cara. Vai usar muita garrafa. Tá. Tira isso aqui. Beleza. Aí a gente coloca aqui... Outra dela. Dá licença aí, dog. Ih, botei o coenzima do dog. Mesma configuração. Ok. E a gente coloca dois painéis aqui. Vou colocar um aqui. Não queria estar tirando essas coisas aqui, mas tudo bem, velho. Poderia ter colocado aqui também, né? Poderia. Bota aqui. Bota aqui, bota. Aí, show de bola. Tá, vamos ver como é que tá chegando aqui de vidro. É, tá chegando bastante. Agora eu acho que... É. Ó, tá saindo muito vidro. Vamos ter que aumentar a produção de vidro aqui, viu, velho? Vamos ter que aumentar a produção de vidro, cara. Tá chegando muita areia aqui? Deixa eu ver. Não tá, não, hein? É, a areia tá pouca. Deixa eu ver como é que tá aqui a extração da areia. Só quem é que tá extraindo aqui. Pode colocar mais gente pra extrair a areia, filho. Pode botar mais gente. Ah, mano. Tá fraco, não. É porque quebraram os robôs, pô. Vou ter que colocar a vigia aqui, bozada. Tá, vamos lá. Vou colocar três vigias aqui. Agora eu tenho que fazer o chipzinho pra ele se recuperar, cara. Recuperar a vida. Deixa eu ver se eu já consigo fazer aqui. O chipzinho. Tá. É... Quantidade de saúde do bota e do... Ok. Vamos fazer. Ele não consegue acumular isso, não, né? Faz aí. No caso, vai ter... Eu tenho que colocar todo mundo lá. Tenho que colocar cinco. Eu tenho que fazer cinco desses. Faz aí. Eu acho que ele não acumula. Acumula. Boa, boa. Pronto. Tem cinco aqui. Agora eu vou levar... Três. Justamente o que tem a conta feita aqui, ó. Três vigias. Ok. Eu acho que vai dar conta agora. Vamos ver, né? Bora ver, bora ver. O cajão. Não, na verdade... Acessou outra coisa. Vai. No carro. No aparelho aí. Beleza. Isso. Briguem aí. Vocês aí. Os caranguejos. Ih, já tinha dois aqui. Eu esqueci, cara. É porque eu desativei os vigias que estavam aqui. Porque eu precisava capturar esses bichos aqui. Vai ver, eu tenho que matar ele. Sim, 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 sim. Chatão, mané. Tá, bora lá, né? Vai tu. Deixa eu já selecionar o módulo de saúde pra ele. Tu vai vigiar. Atacar criaturas que atacarem um bot e atacarem o jogador. Beleza. Bota outro aí. Vai, filhão. Pronto. Bota vocês também aqui pra ter módulozinho de saúde, né? Já que velocidade a gente não precisa mais. Quer dizer... Depende muito. Na verdade, como esses bots aqui não afetam a velocidade, só afetam a velocidade da logística. Dos amarelinhos. Então, talvez, a gente precise colocar em algum momento o modificadorzinho de velocidade também. Pode ser. Coloca aí. Coloca o outro bot aí. Vai lá, filhão. Pronto. Tá tudo com o modificador. Três vigias, duas extrações de areia. Pronto. Vai lá. Nossa, ele cai... Nossa, ele... Que coisa rápido, velho. Ele regenera rapidó, lá. Tá. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai, brozada. Aê, fi. Tem que melhorar a produção de plástico também, viu? É porque de novo, de novo, de novo... Depende do lubrificante, cara. Tá dependendo muito do lubrificante, tá? A gente vai ter que trazer... O estoque do lubrificante pra cá, tá? Deixa eu colocar um aqui. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Tá, aqui. Vou botar um estoque do lubrificante aqui. Pra ele alimentar essas fornalhazinhas aqui. Pronto. Só que, obviamente, a gente tem que colocar um braço aqui. Dá de lá de cima e outro pra cá. Tem que trazer... Vai ter que andar por duas ilhas. Vamos colocar ele aqui embaixo, pode ser. Show. Agora, a gente vem aqui e coloca pra ele trazer... Não, que biocombustível. Eu tô colocando biocombustível lubrificante, velho. Tô confundindo. Calma. Tá certo, tá certo. Ok, vem de lá. Eu tenho que colocar outro lá em cima também, aqui, ó. Bota um aqui. Cima pra cá, beleza. E aqui a gente coloca... Coloca nada. Tem que vir por aqui. Biocombustível não lubrificante, enfim. Aí. Show de bola. Só que, obviamente, a gente tem que meter o pó e produzir mais, cara. Ó, já tá... Uh, boa, garoto. Tá. Se ele já tá produzindo, então a gente tem que vir aqui e modificar. Por que que não tá indo? Ah, boa. Bora ver. Se ele colocar aqui, qual a diferença que vai fazer aqui. Pronto. Ele já tá colocando aqui. Bora lá. Deixa eu colocar aqui no plástico pra ver. Ó, colocou. Ficou amarelinho. Não sei se tá muito diferente não, viu? É, tá, tá. Eu já comprei aquela habilidade dos 25%. Não, né? Desbloqueado. Já comprei. Putz. Então, tá bom. É. Vamos ter que colocar mais. Por outro lado, eu pensei que ia ser um pouco mais rápido, tá ligado? Vamos ter que colocar mais. Mais duas dessa, talvez. Só pra plástico. Porque tem o plastil também, né, mano? O plastil é aqui que faz, né? Eu sempre confundo. É, o plastil vai usar o plástico, cara. Vai ter que aumentar, mano. Apesar que uma garrafinha só, ela demora pra gastar, ó. Tá. Vamos lá. Coloca tudo também aqui. Beleza. Deixa eu zera. É, talvez não precise, né, na real. Deixa eu ver aqui. O plastil, tá. A gente ficou de levar o plastil lá pra cima, na real, né? Ah, posso deixar aqui mesmo. Posso deixar aqui mesmo. Ah, os animais já estão aqui, tá ligado? Ó, já vai usar isso aqui, então. Acho que tá de boa. Vou fazer aqui mesmo. Pode ser. Tá, a gente agora tem que colocar aqui o próprio lubrificante. Coloca o lubrificante aqui também. Coloca o lubrificante aqui também. Ok. É, só que tem que aumentar a produção disso, né? As garrafas estão bem poucas também, cara. Tá, vamos lá. Eu vou colocar uma de... Pra plastil aqui, no caso, né? Vou colocar uma de plastil aqui. Aqui, assim, ó. Beleza. Vamos precisar de mais painéis solares. Vamos pegar mais vidro. Cara, vou ter que aumentar a produção de vidro, viu? Tô vendo que vai... Olha. Vamos colocar mais dessa daqui, brousado. Coloca aí. Coloca aí pra fazer o vidro. É, até que tá saindo bastante agora, ó. Chegando bastante areia aqui. Tá. Então a gente tem que colocar mais... Um painel solar, né? Será que não dá conta? Dá, deu conta, deu conta. Ok. Dois fazendo vidro, um fazendo aço. De boa. Show de bola. Deixa eu colocar um respiradorzinho aqui também, nessa ilha, né? Que ficou faltando. Deixa eu ver qual é aqui mesmo, do lado dos bots aí. Show de bola. Aí, beleza. Ok. Caraca, olha como é que tá aqui nossas ilhas, mano. Se liga. Olha isso. Ah, interessante, ó. Ele mostra, ó. Tá trazendo ovo daqui pra cá. Daqui pra cá. A areia daqui pra cá. E a areia daqui pra cá. Da hora, da hora. Pronto. Agora a gente tem que colocar um braço... Um braço de transporte pra cá. Pra levar o biocombustível pro foguete. Coloca aqui assim. Pode ser aqui, mais ou menos. Pode ser. Aqui. Vem aqui e coloca o biocombustível. Ok. Aí, agora tem que ter... Ó, já tá botando aqui, ó. Meu biocombustível. Pronto, ó. Já enchei. Já podemos fazer o primeiro lançamento. Aí, ó. Show. Beleza. Vamos ganhar já 100 aqui, ó. Boa, garoto. Ó. Ih, que da hora, mano. Tá, consegui. A gente já consegue 100 créditos? Deixa eu ver. Não. Acho que tem que levar um tempo, eu acho, hein. Primeira coisa que a gente vai comprar vai ser isso aqui, ó. A cela pra gente montar no javali, tá ligado? Atualize a sua filiação de mercante para o próximo nível, permitindo que compre produtos mais avançados. Ah, entendeu. A gente compra isso aqui pra poder comprar essa linha aqui, ó. Entendi, entendi, entendi. Tá? Aí, compra esse daqui. 450 pra poder comprar esse daqui. Entendeu, entendeu? Tá, né? Como é que eu sei se já foi, cara? Ah, ele vai e volta. Ah, já deu, já deu, ó. Boa, garoto. Compra aí, ó. Tá? Agora eu quero ver. Vamos montar no porquitio, cara. Vamos montar no porquitio. Deixa eu ver aqui o que faz. É, ó. 20 gravetinho. Pega aí, vai, vai. Tem aqui não, né? Tem não. A gente pega daqui, não tem problema. Vai lá. Faz aí. Pronto. Já temos aqui a celitia, né? Selecionar. Tá, como é que eu faço? Eu tenho que chegar no selvagem e colocar? O que é que passa ela? Tá, ele fica sendo meu e agora? Ele ataca? Não, quem ataca sou eu, no caso. Tá. É pra gente ter uma montaria pra ficar mais rápido, né? Bacana, bacana. Ihuuu! Ó! Da hora demais, cara. Pensa que joguinho gostoso, mano. Isso é louco. Tá, vamos fazer mais uma entrega aqui no foguete, né? A gente pode fazer até 5. Que a gente viu aqui, ó. Até 10 na real, né? Tá, a gente coloca aqui. Já manda outro. Tá, ele mandou 5. Ah, ficou os outros 5 aqui. Ok. Aí, aço tem pra caramba, fi. Vamos ganhando bastante crédito aí, mano. Bom demais, bom demais. É, brozado. A produção aqui não tá muito boa, não, viu? Acho que a gente vai ter que colocar... Mais disso aqui, mano. Eu acho que a gente pode colocar mais, na real. Porque como aqui tem, ó... Dois já extraindo isso, a gente coloca pra... A logística da conta. E a gente traz fertilizante com o braço robô e água com o braço robô também. E eu acho que eu vou fazer isso, hein? É, porque tá... Tá meio lento, cara. Era pra isso aqui que tá trabalhando tudo, ó. Ao mesmo tempo, ó. Na verdade, tá faltando vidro também. Tem que fazer mais produção de garrafa de vidro, cara. O problema é que esses danados aqui consomem a energia da miséria, bicho. Tá doido. Tem que botar muita placa só lá, velho. É, complicou. Eu acho que eu vou deixar o plastil lá embaixo mesmo, viu, velho? Eu acho que eu vou deixar ela aqui embaixo mesmo. Por causa do espaço. É, ficou na verdade fazer isso mesmo, né? Bota o plastil aqui. A gente tem que trazer aço pra lá, de lado, dessa outra ilha aqui do lado. E o resto já tem ali. Ok. Vamos lá, né? Colocar a coisa aqui. Painel Solares. Colocam aqui. Beleza, já deu conta. Tá. Já estão trazendo... É, já tá trazendo aqui o plástico. Beleza. Tem que aumentar a produção de plástico, velho. Tem que aumentar. E vamos ter que trazer um braço robô pra cá pra trazer o aço pra cá. O que que falta? Próprio aço. Pega aí. Pronto. Coloca aqui. Bracete aqui. Show de bola. A gente vem aqui agora, ó. Bota pra ele colocar aço aqui. Deixa eu ver. Pronto. Aí, o plastil sendo feito. Show de bola. A gente precisa de duas unidades pra gente fazer a missãozinha do alienígena lá em cima. Provavelmente ele vai dar algum equipamento toppersão pra gente, né? Coloca mais lubrificante aí. Vai lá, filhão. Ah, cara. Olha só. Tenho esquecido disso, mano. Super lubrificante. Receita melhor de lubrificante com flor de cornilha e suco. Como que a gente consegue esse suco, velho? Eu vou comprar que isso vai aumentar a velocidade, cara. Como que a gente consegue esse suco? Suco, suco, suco. Aqui não, né? Ó, super lubrificante. Caraca, são oito sucos cada um. Agora me diga que é nessa mesma fornalha aqui, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Ok. Tá, suco. Como que a gente consegue isso, cara? É, resta saber se é com isso aqui, se é com a flor de sangue, a bolsa de fruto. Eu acho que deve ser com o fruto. Agora, onde que a gente faz? Ah, deixa eu ver. Pensa comigo. Provavelmente tem a automação dele. Então, se tem a automação dele, ou é numa refinaria. Tem que ser numa refinaria. Aqui, talvez? Não. Aí, saiu os cinco plastinhos aqui. Beleza? Vamos fazer a missãozinha do maluco lá em cima. Cara, alguma coisa tá me dizendo que a gente vai conseguir essa parada do suco, ou fazendo missão, ou comprando, de algum jeito. Tá, ok. Tá, pode me ajudar, beleza. Tá, tá, ok, tá, ok. A gente vem aqui, na real, ó. Coloca aqui. E coloca aqui. Completar. Show de bola. Bora ver o que ele vai dar pra gente. Ele vai dar algum equipamento. Ó. Boa, garoto. Obrigado. Acho que isso era o suficiente. Sua espécie parece ser muito generosa e gentil. Ok? Receba isso como um símbolo de minha gratidão. Adeus. Entendeu? Limpeza de área. Torna possível construir sobre os recursos da ilha. Eles agora serão destruídos... São destruídos automaticamente. Como assim? Ah, tá. Você não precisa remover o recurso. É só você colocar em cima que ele já tira automático. Acho que é isso. Tá, ok. Cara, o suco não tem aqui não, mano. Quero fazer suco, velho. Bom, vou ter que pesquisar no Discord da galera, tá, brusado? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado de coração pra você que assistiu do início ao fim. Espero que a experiência tenha sido agradável pra você. Eu sei como foi pra mim, tá? Me deixe também nos comentários o que é que vocês acharam aí. Se gostariam de um próximo vídeo aí. Se puderem fortalecer, Kaisley te agradece demais. Enquanto não tá saindo vídeo novo no canal, dá uma olhadinha aí que tem dois vídeos na tela. Escolhe algum deles que você não assistiu ainda. E eu espero vocês na próxima. Valeu! Fui!